Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje vai ser eu bater no pontinho. Então eu vou mostrar pra vocês que eu sou boa na bola e eu vou bater o pontinho na bola. Eu achei interessante que ontem eu consegui bater quatro pontinhos, então é isso que eu vou mostrar pro povo que você faz dele. E eu vou fazer. Espera aí. Eu vou filmar daqui porque fica num ângulo melhor e a visão fica melhor. Então, vamos lá. É. Um, dois, três. Bate três. Espera aí que eu vou pegar a bola que eu vou bater de novo. Estou me achando que eu bato pontinho. Calaca, bate. Espera aí. Não deu certo, mas... Da outra vez não deu certo, agora vai dar. Espera aí. Estou mal. Ai, bati três. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Se você gostar do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Como vocês estão vendo, eu estou na roça. Gravando pouco, então o vídeo de hoje é só pra não ficar sem gravar. Espero que vocês gostem. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Vou fazer jogando bola, mas os meninos mais tarde. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal.